do estado, Carol tá chegando aqui, vai trazer informações pra gente sobre a aplicação da quarta dose da covid-19, quarta dose de reforço lá na cidade. Bom dia, Carol, traga as informações pra gente, por favor. Oi, Márcia, bom dia pra você, bom dia pra todos. A quarta dose já está nas unidades de saúde, como essa aqui no bairro Próspera, à disposição de idosos que tenham 60 anos ou mais, pessoas acima dessa faixa etária e que já tomaram a terceira dose há pelo menos quatro meses. Então, essas pessoas já podem vir a partir de hoje nas unidades de saúde. A prefeitura recebeu mais vacinas pra fazer a imunização desse público. Então, fica aqui o nosso alerta, o nosso pedido. Criciúma tem 33 mil pessoas acima de 60 anos de idade, sendo que 13.100 tem entre 60 e 69 anos de idade. Esse público até então não podia receber a quarta dose, essa é a novidade. E as pessoas então acima de 60, que já tomaram a terceira há quatro meses, estão aptas a receberem a quarta dose. Esse número, se imagina que 13.100 idosos devam tomar a vacina nessa faixa de 60 a 69 anos. Esse número só não é maior porque quase 6.000 idosos nessa faixa etária não tomaram ainda sequer a terceira dose, que segue disponível nas unidades de saúde, em todas as unidades de saúde aqui de Criciúma com sala de vacinação. Falando dos idosos entre 70 anos ou mais, aí a gente já tem 9.159 que estão aptos a tomar a quarta dose e também já podem procurar as unidades de saúde. Esses são dados da Secretaria Municipal de Saúde e um chamado específico pra todas as pessoas acima de 60 anos que procurem e façam a imunização. Depois de cinco meses da vacina, a gente já tem dados mostrando que a imunidade começa a baixar, começa a cair. Por isso que é tão importante, com a chegada do inverno, aqui no sul do estado, hoje está a 9 graus, fazer esse reforço da vacina da Covid. E vou aproveitar aqui, Márcia, e incluir a vacina da gripe, que é a da influência do sarampo também, porque até agora 31% apenas das pessoas que fazem parte do público-alvo tomaram a vacina da influência em Criciúma e 40% a vacina do sarampo. A campanha começou em maio, na verdade em abril, e segue até o dia 4 de junho. Essas vacinas também estão à disposição e nada impede que as pessoas tomem ao mesmo dia, né? A vacina da influência, a vacina da Covid, se for o caso, a vacina do sarampo também, já que a vacina do sarampo é pra profissionais da saúde e crianças até 5 anos incompletos, e a vacina da gripe pra todas as pessoas acima de 60 anos, também pra gestantes, puérperas, motoristas e profissionais da segurança pública. Tem vacina, tem muita vacina e tem muita gente prestando se vacinar aqui em Criciúma, então fica o nosso pedido e o nosso alerta pra população aqui do sul do estado, Márcia. Importantíssima a participação de Carol Carvalho, lá do sul do estado, fazendo esse balanção aí, reforçando aquele convite que a gente sempre faz aqui no nosso SCNAR, pra que você procure os postos e pra que você tome a vacina. Infelizmente, tá muito baixa a procura e a gente vai continuar falando sobre esse assunto, né Carol? A gente vai continuar convidando as pessoas pra que procurem e pra que tomem a vacina.